O Judiciário Alagoano empossou 33 novos servidores que já começaram a trabalhar. Outros 26 aprovados em concurso já foram nomeados e passam a fazer parte do quadro de funcionários em breve. Mais de 30 aprovados no concurso público para aprovimento de vagas e formação de cadastro de reserva do Tribunal de Justiça de Alagoas foram empossados na manhã desta segunda-feira pelo presidente e desembargador José Carlos Malta Marques. Os nomeados ocuparam cargos de analista judiciário especializado, auxiliar judiciário e técnico judiciário. São todos candidatos concursados que vêm com a carga de conhecimentos próprios de quem fez o concurso e foi aprovado. E é isso que nós esperamos dele, que eles utilizem os conhecimentos em prol do Poder Judiciário Alagoano. A cerimônia de posse aconteceu na sede da Escola Superior da Magistratura de Alagoas e admitiu 12 auxiliares, 9 técnicos e 12 analistas. Ao todo, foram nomeados cerca de 69 servidores. Um deles é o economista Guilherme Rocilho, natural de Jundiaí, interior do estado de São Paulo. Esse é o quinto concurso público prestado pelo novo integrante do Poder Judiciário Alagoano, que reside em Brasília e espera contribuir para o crescimento da Corte de Justiça. Eu estou muito contente, foi um concurso muito difícil, com poucas vagas, mas é a realização de um sonho de poder fazer parte aqui do Poder Judiciário e a gente vai tentar contribuir com o que puder aqui. Obrigado. 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 Obrigado.